Seja bem-vindo à tricentésima, sexagésima, segunda aula do curso de funções do canal PassaPasso. Nesta aula, irei resolver este exercício que caiu na faculdade SESG Grand Rio, Rio de Janeiro, que diz o seguinte, seja f a função definida do intervalo aberto, menos 1 em 1, por f de x igual a x sobre 1 menos o módulo de x, então, quando f valer menos meio, não, não, não. Nesta aula, irei resolver este exercício que caiu na SESG Grand Rio do Rio de Janeiro, faculdade SESG Grand Rio, né, que diz o seguinte, seja f a função definida no intervalo aberto, menos 1 em 1, por f de x igual a x sobre 1 menos x, Então, f de menos meio vale quanto? Alternativa A, B, C, D ou E? Bom, gente, antes de responder este exercício, eu vou deixar aqui um recado para vocês. Conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do apoio ao seu do Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, ó, primeiro passo para resolver este exercício, vou pegar a minha função, vou destacar, e vou colocar o quê? Menos meio no lugar do x. Então, vou ter aqui, ó, f de menos meio vai ser igual a menos meio sobre 1 menos o módulo de menos meio. Módulo de menos meio é meio positivo. Este sinal negativo aqui representa que tem menos 1 multiplicando este módulo. Então, menos 1 vezes meio, que é o módulo de menos meio, né, o resultado, vai dar o quê? Menos meio. Chego aqui, ó, faço o MMC. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1. Então, 1 menos meio vale meio positivo. Então, vou ter, ó, menos meio sobre meio. Cheguei aqui, ó, aplico a propriedade básica de divisão de fração, que diz que a fração que está embaixo faz o quê? Ela passa para cima invertida e multiplicando. Ou seja, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. O que eu faço agora? Eu multiplico. Menos 1 vezes 2, menos 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Ou seja, o f de menos meio para esta função aqui, ó, vale menos 1. Percebam, gente, é muito, foi muito fácil resolver este exercício. Às vezes vocês vão estar aí fazendo alguma prova, não importa se para um vestibular ou para um concurso, e você vai estar lá assim, caramba, nossa, é, isso aqui parece complicado, mas às vezes não é. Às vezes o exercício é simples, fácil de se resolver, e por nervosismo vocês acabam, é, tendo de alguma dificuldade. Bom, eu encerro o exercício por aqui, e deixo aqui o meu recado, que é o seguinte. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você gostou deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos, e até os próximos vídeos.